E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos conferir aqui nesse vídeo mais um vídeo sobre perguntas, na realidade dúvidas de informática, que é o nome do quadro aqui, e mais uma vez a gente vai conferir o que você mandou pra mim, não no Instagram dessa vez, que é inclusive arroba Bruno Sema, se você quiser seguir lá. A gente pegou aqui comentários que eu pedi pra vocês fazerem lá no último vídeo de perguntas, então talvez esse vídeo a gente peça de novo isso aqui, não sei, a gente vai ver no meio disso aí. Mas mesmo assim, a gente vai ver o que vocês mandaram, que dúvidas vocês têm e se tem uma coisa polêmica aqui pra gente poder responder, né? Eu não tô sozinho, obviamente estou aqui com o meu ajudante, meu assistente, o gerente, o perguntamém, que é o Felipe, né? Felipe, dá um salve aí pra galera, manda um oi. Salve, oi. Ah é, aí sim, cara. Então, vamos lá pro vídeo. O que que é? É, beleza, tudo bem. Então vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem, espero muito o seu like aí embaixo, é muito importante, também se inscreve no canal caso você não seja inscrito, Caio de Paraquedas aqui e também nosso Instagram, arroba o Bruno Sema, beleza? Então vamos lá. Ah, outra coisa, se você quiser promoções aí, novidades sobre o canal, promoções e cupons de desconto e tudo mais, nós temos o nosso Telegram também, aqui do TecnoArte, vou deixar o link do Telegram na descrição. Felipe, vamos lá então? Primeira pergunta aqui, eu ia falar a próxima pergunta, mas nem foi a primeira, então não tem como ser a próxima, não foi a primeira, né? Então, primeira pergunta que a galera mandou aí, vamos lá. Vale a pena uma TV com monitor, quais as vantagens e desvantagens? O monitor e a TV tem suas especificidades, digamos assim, né? O monitor foi feito pra ser mais otimizado pra uso de PC e também a gente tem o monitor da série, entre aspas, gamer, né? Que tem ali uma taxa de atualização melhor, tem recursos melhores, como por exemplo, FreeSync, tem o Vsync, tem um tempo de resposta mais reduzido pra você poder ter a melhor experiência possível, já a TV não. Tô falando da TV normal, a TV normal, mais barata, entendeu? Ela não tem uma taxa de atualização tão grande, ela não tem também um tempo de resposta mais legal também, igual um monitor, né? Preparado pra isso, então ela é só pra assistir um filme, alguma coisa. Pra jogar, aí você tem que comprar uma televisão que tenha os recursos de um monitor, só que isso é muito caro. Então é isso. Então é isso. Deixou. Bora! Passando em comprar um PC Gamer, e gostaria de saber se o i5-10400F com uma GTX 650 seria bom para jogos. Se você fizer essa combinação, provavelmente, provavelmente não, provavelmente não, a gente vai ter aqui uma sobra muito grande de processador, ou seja, é interessante você equilibrar um pouco mais, porque o processador tá aqui, a tua placa de vídeo tá aqui. Entendeu, né? Então você tem que colocar uma placa de vídeo um pouco melhor, talvez o processador pior, talvez manter o processador e colocar uma placa de vídeo melhor. melhor, mas mesmo assim, com isso que você tá montando aí, vai rodar as coisas, vai rodar tudo basicamente. Mas, pra você poder ter um equilíbrio melhor, é interessante você abaixar um pouco o processador, coloca um i3 e décima geração, que tá perfeito, ou também você coloca uma placa de vídeo um pouco melhor do que essa, e tá bacana. Não que essa configuração seja ruim, mas dá pra melhorar em questão de equilíbrio. Então, vamos lá, partir pra próxima pergunta aí, vamos lá. Bruno, tem ASPIT configurações? Eu recomendo nesse caso 3. No caso, então, o cara, ele tem um APU e quer colocar ali uma placa de vídeo dedicada. Seria isso. Então, 3. Uma GTX 1060 da China, né, que é usada, ou uma RTX 3060 que tem por aqui, de 4 conto, ou, se você quiser uma placa de vídeo maior baratinha, uma GTX 1650, que também ganha, obviamente, do gráfico integrado desse processador, e também é boa. É isso, são essas 3 placas. Então, vamos lá pra mais uma pergunta aí. Bora. Você acha que as peças meio termo de hoje darão conta de rodar jogos futuros mais pesados? Uma boa pergunta. Não tem como responder que, tipo, vai dar conta tranquilamente. Pode continuar aí com a tua GTX 1650, que vai rodar aí tranquilamente jogos daqui a 5 anos. Porque as endigias dos jogos estão ficando mais avançadas, você precisa de mais recursos, placas de vídeos novas com certeza serão lançadas, as que tem hoje talvez seja atualizado pra poder rodar em uma engine melhor, de forma mais otimizada. Só que não tem como prever se os mainstreams hoje vão dar conta de jogos futuramente. Não tem como saber disso. Felipe, você tem alguma opinião sobre isso aí? Você acha que vai funcionar as placas de vídeo intermediárias aí, processador? Ah, não. Depende de muitos fatores, né, cara? Depende do jogo. Depende do jogo. Porque, olha só, veja bem, dois exemplos aqui pra mostrar pra vocês. Você pega ali uma placa de vídeo que a gente tá conversando aqui, a GTX 1650. É uma placa de vídeo de entrada, digamos assim, só que é uma placa de vídeo boa. Pega ali Forza Horizon 5, que é um lançamento. Cara, com certeza vai rodar muito bem. Certo, Felipe? Certo. Vai rodar bem. Com certeza. Agora, pega um outro jogo aí que também é lançamento. Inclusive foi lançado antes do que o Forza Horizon 5, Cyberpunk. Vê se roda bem uma placa dessa. Oi, já fui pra S4. Também. Mais pesado que o Forza Horizon 5. Então, olha só. Depende bastante do jogo. Depende da placa. Mas depende mais do jogo, eu acho. Depende de otimização. Então, vamos partir pra próxima pergunta aí. Vamos lá. O que é melhor para jogos de FPS? Uma GTX 1050 Ti e 1.3 1005F, que dá mais desempenho? Ou Ryzen 7 5700G, para ter uma linha de pre-grade mais ampla? Qual foi o Core 3 que ele falou aí? O 1015F. É, um Core 3 de décima geração já dá um caldo. Já dá um caldo. É claro. Um bom caldo. É um bom caldo. O Core 3, ele é, obviamente, pior. Em processador, ele é pior do que o Ryzen 5600G. Obviamente, isso é óbvio, né? Só que placa de vídeo, qual que é a placa de vídeo que ele falou aí? 1050 Ti. É, não, eu acho que eu iria de um Ryzen 5600G, depois juntaria mais uma grana e tacaria uma placa de vídeo bem sossegada e bem tranquila. Sugestão? Uma GTX 1660, se tiver em boa promoção, obviamente, né? Menos de 3 mil reais ali. E também, ou uma RTX 3060, que seria o ideal. Então, vamos lá para a próxima pergunta aí. Vamos ver, galera. Tem um PC. Tem um PC. Que bom. Tem um PC. Vamos lá. FX6300. Esse é antigo. 8GB de RAM para a GTX 550 Ti de 1GB. Antigo. O que acha melhor para um upgrade primeiro? Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Trocar a plataforma ou trocar a placa de vídeo? Plataforma, placa de vídeo. Plataforma, placa de vídeo. Ó, depende do... Depende... Depende do uso dele. Se o que ele quer é mais uns FPS nos jogos ali, é o 8800 que ele tem? FX6000. Ah, o 6000. É o mais... Ok. Cara, se ele quiser um quadro por segundo a mais ali no jogo dele, é interessante trocar só a placa de vídeo. Coloca ali, não sei, cara, uma... Não sei, cara. Uma GTX 960 já vai dar uma boa diferença. Uma boa diferença. Mas, 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 se você quer uma durabilidade maior, com certeza é interessante você trocar esta plataforma. Que plataforma indicaria? Obviamente. Obviamente. Um tal de LGA 2011. Xeons. Servidores. Bruno, se Xeons compensa? Eu vou deixar um link aqui embaixo pra dizer pra vocês se compensam ou não os 5 pontos positivos, negativos e tudo mais. Aqui embaixo na descrição. Vou deixar também alguns links de placas de vídeo com umas coisas na descrição pra vocês quiserem comprar e fazer upgrade aí de placa de vídeo. Enfim. Mas esse caso aí depende do caso dele. Se for só ter um quadro a mais por segundo e ter uma jogabilidade melhor, troca a placa. Se não, troca tudo aí que é interessante. Vamos lá. Bora. Mais uma aí. Qual o melhor custo-benefício? PCs com processadores AMD ou Intel? Depende, depende do preço que tiver. Depende do preço que tiver. Porque, por exemplo, a Intel, ela tem os Ions, que a gente já falou aqui agora. Certo? Certo. Tem o Core 3 também de décima geração que tá dando um show. Certo. Também. Quatro núcleos de threads. 600 reais hoje. Não tem um processador Ryzen que bata ele que seja mais barato. Certo? Certo. Até porque os Ryzen 3, 3100, Ryzen 3300X sumiram do mercado. Esses seriam os bons custo-benefício de Ryzen, mas não tem. Então, o que seria a minha opinião aí? Se você quiser placa de vídeo integrada, os processadores Ryzen G, como por exemplo, 5600G, são os melhores custo-benefício. Ryzen não tem quem bata em placa de vídeo integrada. Agora, se você quer um processador que dê quadros por segundo a mais e quer colocar uma placa de vídeo off-board, no caso, né? Uma placa de vídeo dedicada. Aí sim, os Core 3 e os Core 5 aí da Intel, obviamente, serão os melhores custo-benefício. É isso. Bora. Qual a diferença de memórias na RECC para não RECC? Memórias na RECC são muito comuns em AliExpress, por exemplo, né? Em mercado livre, algumas vezes a gente se vê. Também porque memórias na RECC são memórias não preparadas para processadores e servidores, porque elas têm um código nelas que não deixa da tela azul. Elas são anti-erro, né? Elas têm um código ali que são anti-erro, anti-tela azul o negócio. Então, o que acontece? Essas memórias são só compatíveis com processadores e servidores, para de fato não dar erro no servidor, digamos assim, né? Então, são memórias preparadas. São mais baratas porque são uma compatibilidade menor, mais específica. Bora. O Rayano Rodrigues mandou. Eu estou com um problema. Vamos lá. Vamos lá. Troquei meu estabilizador por um filtro de linha. Porém, minha fonte agora está dando choque. Alguém sabe se tem como resolver isso? Estou levando choque toda hora. Ai, ai, cara. Eu fico imaginando essa cena, né? Sai de perto do computador que está levando choque, cara. Mas, é... Cara, teve um computador parecido que isso daí, Felipe, né? Teve um comentário no passado? Não, foi no curso. Ah, foi no curso de montagem. Caraca, que isso do curso, hein, cara? Se eu não falasse, se eu não falasse, se eu não falasse, se eu não esquece. Nosso curso de montagem está com 20% de desconto, Natal, 20 cupom, para você poder, sei lá, dar presente para alguém, né? Apresenteia o curso aí para alguém. E também, com 20% de desconto. E também, você pode se presentear, aprender uma nova profissão para 2022. E aí, você, de fato, seguir firme na área, tá? Você aprender, enfim. Aí, você pode montar PC com a economia, pode montar PC para outras pessoas, ganhar dinheiro com isso, você que manda. Enfim, então, vamos lá. Qual que é a pergunta do cara mesmo? Ele está dando choque, né? Está dando choque, né? Pois é. Cara, então, o que eu te recomendaria é você ver tua fonte de alimentação, colocar ela diretamente na tomada e comprar uma fonte melhor, cara. Ele não falou qual que é a fonte dele, né? Não. Pois é. Vai que aquelas cinzas lá de 200 watts. Mas você usa um chinelo. Aí, aí... E uma luva. Um chinelo e uma luva, acho que funciona. Estou brincando, obviamente, né? Felipe também está brincando, né, Felipe? Mas é, mas funciona. Ah, você está brincando, né, Felipe? Mas, enfim. Troca a fonte, coloca uma fonte boa aí e tira o estabilizador, cara. Estabilizador não. Ele tirou já o estabilizador, né? É, tudo lindo. É, ou tenta colocar diretamente na tomada. Enfim, então, ou troca esse fio de linha também, né, cara? Vai ver. Mas eu... Talvez seja alguma coisa na linha dele. Será que não tem aterramento na casa e... Depende, tem alguns fatores, mas eu trocaria a fonte e colocaria diretamente na tomada. Mas, enfim, vamos lá. Bora. Bora. Bora, para tiver mais perguntas aí. Vamos lá. Qual placa de vídeo seria boa com um i5-10400F? i5-10400F? A gente já falou aqui, né? Uma GTX 1660 e também... O que mais? Não, não tem mais, né? Uma GTX 360, uma GTX 1060 e... Não tem mais que a 3060. Um Qualy 5 de décima geração? É. O i3 aguenta a 3060? Acho que até uma 3070, então, mais ou menos. Seria interessante. Esse é o máximo. Esse eu acho que é o máximo. Então, vamos lá. Bora, mais um aí. O meu Ryzen 7 5700G com meia GTX 1660 e 16GB de RAM. Top, hein? PC top, hein? Dá para rodar o Free Fire a 304? Porque tenho medo de estragar o PC, cara. Você é zoeira, né? Não sei. Tá vendo? Tá vendo o que eu passo? Todos os dias. Cara, cuidado, cara. Isso aí vai... Vai sair... É meio estranho isso aí, cara. Acho que não vai dar muito certo. O que você acha, Felipe? Acho que não vai dar certo não, né, cara? Não, o Free Fire é... Não, não, não. Coloca o emulador ali. Ah, o PC já fica 2, 3... Não, deixa eu contar uma vez aqui. Não, vou contar agora de Free Fire, cara. E tem no canal isso, inclusive. Eu coloquei um... Eu montei um PC, rodei o Battlefield 1, tranquilamente. Para o primo meu, eu fiz isso aí. Ele queria rodar Free Fire. Battlefield 1, cara. 50 quadros, 60 quadros e tal. E tranquilo. Um Full HD. Sossegado. Frame time liso. Tá até esse vídeo no canal, cara. Tá no canal isso aí. Tá no ar. Liso, Battlefield 1. Coloquei o Free Fire, cara. O frame time ficou assim, ó. Cara, ficou travando tudo. Nossa. É sério, meu. É sério. Não, é sério. Eu tô falando sério. Eu não sei se naquela época não era tão otimizado. Talvez seja mais otimizado agora. Mas é claro que eu tô brincando. Pensei disso aí que o cara falou aí. Obviamente, já roda muito tranquilo. Só que... É bizarro, cara. É bizarro. Naquela época, todo mundo, cara, zoando nos comentários. Porque, ó, era o Battlefield 1. Nossa, eu pensei, deu conta, né. Agora, ele colocou o Free Fire. Mas que porcaria é essa aqui, cara? Sabe? Todo mundo zoando nos comentários. Mas esse vídeo tá no canal. Não é invenção da minha cabeça, não. Tá no canal isso aí. Enfim, então vamos lá. Bora. Mais um aí. Vale a pena investir em placa de vídeo barata da China? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Na realidade, depende da placa barata que você quer. Se for aquela de 300, 400 reais, eu acho que não vale a pena. Eu acho mais viável, pelo menos ali, uma... Bem inicial, uma GTX 660, por exemplo. Que tá aqui. Cadê? Cadê ela? Cadê ela, velho? Tá ali. Uma GTX 660 eu acho interessante. Mais que isso... Uma GTX 960 tá ok. Mais que isso eu acho interessante pegar no Brasil, cara. 2 mil, 3 mil reais. Mas essas placas, assim, intermediárias, digamos assim, acho legal na China, sim. Muito de entrada, não. Aí não compensa nem na... Nem aqui, nem na China. Nem aqui, nem na China. Tá vendo? Entendeu, Felipe? Mas é pra ver ou pra comer? Tá, parei. Vamos lá, vá. Vai te próximo. Perguntei. É fácil, ó. Não, cara. Vá, não toca isso aí, não. Muito mal criado. Muito mal criado. O que é um traço branco piscando no canto do monitor? Ai, eu não sei. Cara, pode ser muita coisa. Pode ser o teu monitor, pode ser o cabo, pode ser dead pixel, pode ser placa de vídeo com artefato, pode ser muita coisa. Tem que testar, cara. Mas é interessante trocar o monitor pra ver se é monitor. Se não resolver, der alguma coisa no cabo ou na placa de vídeo. Provavelmente. Vamos lá. O Caio Fernandes, aqui vai uma pergunta. Então vamos lá. Então bora. Como saber se o meu PC tá todo certo? Tipo, bem otimizado, quer dizer. Se eu já fiz o necessário pra ele estar com uma boa otimização, etc. Entendi. Então, no caso, é interessante verificar as temperaturas. Montou o PC, formatou, tudo certinho? Verifica as temperaturas. Depois dá uma olhada no perfil XMP, se a tua placa mãe e tua memória não tiverem, aceitarem isso. Vê se... Cara, é isso. Se tá indo ao Channel, Driver. Tá bom. Não tem muito o que fazer. É isso aí. E instalar o jogo e você parte com o abraço. Vamos lá. Pretende futuramente... Essa pergunta foi de um personagem famoso aí, cara. Sonic. Pretende futuramente... Vai lá. Pretende futuramente colocar peças usadas pra teste à venda por um preço em conta? Talvez eu faça isso. Talvez eu faça isso. Talvez não. Mas talvez eu faça isso. Só que talvez não. É isso. Vamos partir pra próxima pergunta. Então, vamos lá pra próxima pergunta. E acho que é a última. Vamos lá. Lupino perguntou. Vale a pena fazer overclock nos RGBs? Overclock RGB é nervoso, cara. Aumenta basicamente FPS. Aumenta... Cara, aumenta tudo, cara. Aumenta tudo. Só a luzinha que aumenta FPS, mas... Não, se você... Não. Aí... Cara, você já fez overclock em chuveiro, cara? Sendo sincero. Eu já vi você fazendo overclock em chuveiro. Não, é... Tem uma vez, cara, que eu fiz overclock em chuveiro. Ficou vermelho no chuveiro. Acendeu uma luz em vermelho dentro do chuveiro, assim. Ó, é RGB. É RGB, cara. É RGB, entendeu? É claro que a gente tá brincando aqui, ó. É verdade, né? É verdade. Não, eu não fiz isso aí, tá? Eu não fiz isso aí. Eu não fiz isso aí, cara. O que eu fiz? Lá naquele... Você tava tirando os ferrinhos, lá no negócio? Ah, é verdade. Foi... Como é o nome daquilo lá? Aquelas molinhas? Como é o nome daquilo? Esqueci, cara. Sim, é... É, eu vou deixar o nome daquele negócio lá. Eu tirei pra poder adaptar bem ali, porque tava muito quente, daí eu vou deixar pra mais frio, porque tava muito quente. Ah, então você desenvolver colocou? Fiz um undervolt. Um undervolt? Isso, exatamente. Mas RGB é compensa também, cara. Isso aí... É só aí mesmo. Mas é claro que não, porque tem gente que acredita, cara. É melhor falar que não, né? É melhor falar que não. Mas tem gente... Cara, teve gente que perguntou, cara, no meu canal aqui. Teve gente que falou assim... Bruno, todo mundo fala que no uso da FPS, se tem LED é melhor, se não sei o quê. É verdade mesmo? É tão falado isso, tão brincado com isso, que a galera, tem o outro que acaba acreditando, cara. RGB é da FPS, RGB é da FPS. Se você chegar e falar pra tua mãe, falar, ó mãe, ó pai, aqui ó, tá aqui ó, se tem LED, é melhor. Eles acreditam, cara. Tipo, tipo isso, né? Se não tem o conhecimento da pessoa acredita, então é interessante falar que não, não faz sentido. Então, pessoal, tem mais? Tem mais perguntas aí? Não tem mais perguntas? Não tem. Ok, tudo bem. Então é isso aí. Vamos deixar pra próxima. A próxima vai estar no Instagram, tá? Então segue a gente lá, arroba brunosserman. E é isso aí. Por favor, dúvidas, comentários aí embaixo. Clique por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Vamos ver que tamo junto. É nóis.